Fala galera aqui é o Malta com mais um vídeo last day na central de transporte galera agora eu tô querendo aqui ver se eu consigo pegar novamente as caixas aqui do Drone tá vamos ver aqui que a gente vai conseguir diferente aqui já vai deixar seu like no canal compartilhe com amigos a gente tá aqui forte 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 tá não 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 mais forte que dá para vir mas estamos aqui ó fortezão tá com metralhadoras armas de fogo roupa militar tá com roupa da SWAT ali reanimador ativo um reanimador para ativar que eu não quero morrer aqui não tá senão essa área vai começar a reiniciar aí o bicho pega tá enquanto isso a gente vai tentando decorar esta localidade aqui a intenção é pegar mais caixa do Drone tá porque porque eu liberei aqui a a a a bancada de modificação do Drone só que precisa do vergalhão né que é o que eu não tenho ainda né e o vergalhão dá para fazer no assentamento só que ainda não tem a bancada dele de fazer e eu quero ver se aqui vai vir esse vergalhão belezinha quero ver e outra coisa ele deve ser só o projeto né você quer ser só o projeto da bancada se for igual do Drone ali que a gente monta ela e depois tem um tanto de coisa para jogar vai ser sacanagem vai ser sacanagem então já vou aqui ó direto galera nem vou perder muito tempo aqui não ó eu vou ter a tona de que tem que ir no camarada aqui ó preciso de detonar o camarada vai me pegar a chave ó vai fora era para eu estar com a aqui para me trancar aqui na mão mas não tô não tô ó vai fora ó colocar no alto aqui não deixa por alto é sacanagem não poder pôr no alto aqui tá doido só que eu não consigo pegar os trem tudo Deus ó eu não gosto de ver esses vermelhinho no chão que eu sempre volto achando que tem coisas para pegar e não tem coisa que eu quero ó ó o loot dos zumbis podia ser um pouquinho melhor nesses itens apesar que aqui tá vindo muito eletrônico tá isso é bom para a galera reciclar tá é muito bom ó bordinha agora vai vir um cara chato ó a gente vai começar aqui ó o tiro forte tá vamos lá ó vou até colocar a roupa da sua arte aqui ó e vamos lá pode mineiro a minha é o mineiro que vai vir não vai pera aí eu tô tô abrindo lugar tá errado impressão minha uai era aqui que o mineiro vinha vai galera eu não vou conseguir pegar a chave não uai cadê o mineiro será que o mineiro mudou de lugar agora eu fiquei sem saber deixa eu voltar as armas normal aqui agora eu fiquei sem saber galera será que o mineiro mudou de lugar vai vir dentro ó é um outro boss é um outro boss galera é um outro boss é um outro boss é um outro boss açougueiro deixa eu mudar de arma aqui ai 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 é um outro boss galera mudou mudou vamos ver se ele vai dar aquela cartão de acesso lá a chavezinha de acesso ó vou pegar aqui o mesmo princípio do mineiro não ficar perto dele ó ó caraca é um outro boss que da hora eu adoro Santos nossa cara é outro BrS uma calidadeも forma de physical que esse ele se modifica tá eu gosto muito pode ficar indo a ai 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 ó ó tá vem ele tá fazendo aqui tá se alimentando óas até entendo tá mais fácil que o mineiro óalgas no ogosto no ogosto no ogosto no alopo opo 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 Opa 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 vai Fora실 toremim do puxa senhora vai do lado minha vida abaixa ele então sei por quê À позem por rado é essa aí que eu tomei que eu não vi Ó Já era, já era, já era Aí galera, cartão de acesso Muito bom Muito bom aí deixar os bichinhos de volta Muito bom galera, vou voltar aqui Minha arma E vamos pegar aqui, terminar de gastar Então gasta, volta minha roupa militar Aqui pra me gastar ela E tá de beleza, tá de beleza Ó, nem precisava de vir aqui Eu vim aqui de blista, não precisava de vir aqui não Mas já vim Então vamos detonar isso aí Ó, celular Cordinha, cordinhas Vamos lá, vamos pra cá, vamos descer, vamos descer O que que tem aqui ó Aqui é um lootzinho Ó Pra fora Vamos aí ó, vamos aí, vamos aí Cotuca, cutuca, cutuca estranho E vamos, ó, esse baú aqui é do bom Viu, esse é o balestre Carmo que a gente não pega com muita frequência Né, esse daqui Tá, material eletrônico É, ó, quero você, 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 você Então sai corda Né, deixa eu passar essa arma aqui pra cima Ah, parafuso tem muito Então me dá você Ah, você Ah, e agora? O que eu vou fazer? Eu queria esses dois aqui, ó Só que não tem espaço pra pegar Tá, não tem espaço Eu vou deixar esse aqui que eu tenho muito Pegar esse alumínio que a gente gasta bastante Esse comprimido aí eu tenho muito Mas se der espaço eu volto aqui e pego, tá? Minha roupa militar já tá acabando O negócio é lembrar de voltar pra pegar esses itens Voltar, você não pode sair do mapa, tá? Se você sair do mapa e for pra sua base A área reinicia Tem que voltar antes de sair do mapa, tá? Tipo assim, eu vou gastar arma, vou gastar roupa E vai sobrar espaço Aí eu pego e volto aqui, né? Então vamos aí, ó Vamos aí, ó Sai fora, sai fora, sai fora Galera, eu tô gostando aqui De início, eu tô gostando muito dessa área, tá? Tá mais que é uma coisa nova Tô gostando muito dessa área E a gente tem que acostumar com ela Ver tudo que pode vir Igual aquele chefe ali Eu não sabia que ele vinha Agora eu sei, né? Opa, aí o bichinho que rasga a roupa O bichinho que rasga a roupa Ai, 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 ai Eu tenho que entrar no menu aqui, ó Pra pegar uma arma Aí, ó Aí eu posso detonar esses bichos Beleza, beleza Ó, tu tomou uma porrada ainda? Ó, vai, vai, vai Tem que esperar isso acabar, né? Beleza Caraca, bem que a minha roupa já tava acabando Senão ele ia gastar Minha roupa nova, né? Aí seria sacanagem Vamos ver o que vai vir aqui Tem que abrir esses luchos Pra ver se eles se modificam Pra ver se vai vir coisa top, ó Então aqui não Beber essa água aí E agora a gente vai escanear, galera As caixinhas do drone, tá? Vamos ver aqui, ó Aí tá vindo zumbi vindo Zumbi vindo Enquanto isso a gente vai abrindo a caixinha também, né? Tá abrindo A minha mochila tá dando um sorrisão lá, ó Por enquanto eu não vou pegar nada disso daqui Aqui não dá pra passar, ó Então vamos subir Zumbis vindo, ó Zumbis vindo Ó, vim zumbis Ó, vim Ó, essa caixa aqui Opa, peraí Opa, peraí Peraí, qual que é? Deixa eu Essa caixa aqui Não, não é aqui, né? A nessa é de ficar lá embaixo Confunde Né? A caixa que fica lá embaixo aparece em cima É loucura É a daqui, né? Que eu já escaneio com o drone Não mudou Mas mudou de lugar Aqui que vai escanear com o drone, ó Compou aqui Então a primeira caixinha aí sendo escaneada pelo drone Né? Beleza Deixa ele sair dali Ó, foi embora Aí Aí, agora eu consigo tirar Ó, também arranha pra cá Aqui não dá pra me passar Então a primeira caixa escaneada, galera Vamos ver aqui, ó Vamos descer aqui Né? Ih, detonar esse bichão Ah, para de cuspir em mim, velho Ah, não é pra ficar cuspindo em mim, não Aí, ó Já arrebentou minha roupa Ah, 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 ah Vamos pra cá, ó Ah, pra lá não dá pra ir Né? Pra lá não dá pra ir Então, ó Deixa eu ter que vir pra cá, ó Subir aqui Sobe aí Né? E a gente vem pra cá, ó Segunda caixinha pra gente escanear com o drone Vamos escanear aí Olha lá, drone Escaneia esse daí, ó Escaneia, ó Beleza Escaneou Carga verificada Deixa ele embora Bora Tchau, drone Tchau, drone Ó Beleza Volta minha roupa pra cá E aqui Vai ter os bichos que tem em defesa Defesa 1 Então a gente vai aqui, ó Eu não lembro se são todos Né? Ó Ó Detonar isso aí, ó O ruim que eles ficam que eu cuspindo em mim, né? Não sei se, ó Atirando demais Atirando demais Tem que encher a vida toda hora aqui, ó Eles tá enchendo a vida deles também, ó Nossa, ó Desse jeito aqui vai ser difícil, hein? Deixa eu parar aqui pra minha... Ah, um fica entrando na frente do outro, velho Pelo menos um já era É porque um entra na frente do outro E eu te traz a encher a vida Entendeu? Aí isso aí vai caga Minha roupa rasgando, ó Agora só tu, só tu Pera aí, bichinho Que essa hora tá chegando Você que tá com os filhos em mim, ó Caraca, hein? Beleza, beleza Se não ficar parado, você não mata Eles começam a correr pra um lado e pro outro Aí vem entrando na frente do outro, ó Eu vou ter que puxar já uma armadura aqui, hein? Vou ter que puxar já uma armadura aqui pra mim, galera Porque essa aqui vai acabar É o ruim que eu quero pegar os negócios, ó E não vai ter espaço Então eu vou puxar aqui uma armadura Porque aí eu já deixo ali nas mensagens E já puxo rapidão Deixa eu ver quantos que eu tenho da SWAT aqui Ó, vou pegar um da SWAT, ó Capacete, isso Volta blusa e calça Blusa e calça Beleza Já deixo ela ali, ó Já deixo elas ali Precisou? Puxou, tá? Vou pôr essa arma pra cá Acho que os bichinhos da Gênesis aqui Acabou Deixa eu ver aqui, ó Vou pegar vidro Vou pegar esse trem de cura Essa glock, ó Fica aí, tá? Vou trocar esse bilhetinho verde aqui, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, pular do Pular de cá, ó Pular de cá Tem mais coisa pra gente fazer Ó, enchi minha vida Então, ó Depois a gente tem que consertar isso daqui, né? Só que eu não tenho o rotor Né? Não tenho o rotor pra ir E ali a gente conseguiria escanear mais uma caixa, tá? Mas infelizmente aí Eu não consigo pegar os itens tudo Sacanagem, galera Vamos lá, vamos lá Então, aqui, ó Tem mais uma caixinha pra pegar Deixa eu colocar Ah, vou colocar os itens de cura aqui, ó Vai liberar aqui uma caixa Ó, bateria! Então dá sim, galera Pra pegar bateria Eu tava pensando se dava só pra comprar Ou se dava pra pegar, tá? Ahn... Isso aqui A gente tá usando bastante, né? Vou trocar o bilhete amarelo Porque eu tenho muitos Esses outros ali eu já tenho muitos Então eu posso deixar aí, né? Então aqui, ó A gente vai escanear a terceira caixa com o drone, tá? Terceira caixinha que a gente vai escanear, né? E a quarta caixa eu ainda não consigo escanear, galera Porque eu não consigo passar pro lado de lá, tá? Só depois de consertar aquela paradinha ali Então vamos tirar o drone Volta o marmo aí pra mim Beleza? Né? Aí a gente conseguiria escanear a outra caixa Mas escanei as três caixas Vamos lá pegar o nosso prêmio, galera Vamos lá pegar o nosso prêmio Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos É, eu gostei bastante Tô gostando bastante, né? Dessas localidades aqui, galera Achei bem diferente o método aqui, ó Peraí, agora tem que vir pra cá É quase um labirinto, né? A primeira vez aí Se você ver em vídeo Talvez você pode ficar até perdido De onde que eu tô indo Mas depois você vai decorando, decorando A primeira vez aqui eu fiquei bem perdido Agora tô começando a decorar Essa parada aqui, né? Ó, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos ver se vai vir as mesmas caixas que veio da outra vez pra mim Porque elas mudam, tá? O tipo de caixa com o tipo de prêmio muda Né? Aqui, ó Acho que aqui já mudou Deixa eu ver se mudou Não, aqui veio o mesmo Né? Veio roupa Né? Ó, tem um disco ali Essa aqui vem peças E essa aqui vem armas, né? A última ali eu não consegui escanear E esse estilo aqui, ó Eles mudam Se eu não me engano, tá? Vamos abrir esse daqui, ó Vamos ver se tá aqui de peça O que que vai vir Aí ela cai ali, ó Vamos ver, vamos ver aqui O que que vai vir E agora eu arrumar espaço pra pegar esses trens, né? Deixa eu equipar Essa aqui, essa escapa pode ficar Então aqui ainda não vem nenhuma peça de drone pra mim, tá? Infelizmente aí Vou pegar esse item aqui Você Mangueirinha Vou clicar em pegar tudo Ver se tem coisa igual O que que eu posso levar aqui Que eu tenho pouco Na verdade Eu vou segurar aqui, tá? Esses itens por enquanto Que eu quero ir pro outro lado ali E essa roupa vai rasgar E eu vou liberar espaço de roupa aqui, ó Deixa eu só ir pro outro lado ali, ó Não deixa eu acertei a ponte E ver se eu vou pegar Mais modificação de drone lá, tá? Porque da vez que eu vim aqui Eu consegui pegar Vamos ver se vai estar liberado aqui de novo pra gente, hein? Calma aqui, ó Detona esses bichinhos aí Beleza Deixa eu ver se essa bolsinha aqui tá liberada pra gente mexer de novo Vamos ver, vamos ver Ó, modificação de arma Arma repetida Né? A pera minha repetida é... Ai, ai, galera, galera, galera Então vamos descer Essa área aqui é uma área perigosa, tá? Então o que que eu vou ter que fazer aqui, ó? Eu vou ter que... Eu vou apagar essa roupa da SWAT aqui Eu preciso de espaço agora, tá? E eu vou pôr essa roupa da SWAT nova E eu vou precisar de outra arma da Gênesis aqui, ó Deixa eu ver Uma metralhadora Deixa eu clicar em arma aqui, ó Vamos pegar a metralhadora da Gênesis aqui Coloca ela ali, não Essa aqui, ó Vamos pegar essa aqui E ela vai fazer... Peraí, eu já desci Naquele que eu ia pra descer Ela vai fazer parceria com essa daqui, ó E vamos lá, galera Vamos lá Vamos ver que vai vir aqui Porque aqui vem os bichinhos que explode E os bichinhos que defende e prende a gente, hein? Ó Vou pegar você Você E o resto por enquanto Fica Ah, tem pilha que já dá pra pegar aqui Que é igual Ó Vamos abrir Ó Você é chato, hein? Não, e pior que ele cospe Me paralisa E me deixa eu fugir do segundo cuspe Aí os dois cuspes Gira a roupa lá Acabei de pegar a roupa nova Esse bicho é muito chato, mano Esse bicho é muito chato, ó Vamos pegar mais coisinha aqui Martelo Ok E Ó Explosivo Explosivo, ó Ó Explodiu Ó Ó Cancelou a explosão de um Ah, dá pra cancelar a explosão deles, galera Ah, que bom Dá pra cancelar a explosão deles, né? Não vem os bichinhos que defende E aqui Vem as peças do drone, tá? Ó Pecinhas do drone Só que vem repetida, né? Quer dizer Vem as que eu tinha pegado antes Não mudou Então Talvez pra mudar a área Tem que reiniciar Porque eu não esperei ela reiniciar ainda Deixa eu ver aqui, ó Aqui que eu vou trocar O que eu posso deixar aqui? Pior que eu quero levar toda a glockzinha Isso vai ficar Vai ficar Os outros Outras peças aqui Eu tenho bastante Tenho bastante dela Aqui eu vou desligar Essa eletricidade Desliguei a eletricidade E aqui Eu não lembro se eu abri essa área da outra vez que eu vim aqui Eu não lembro mesmo se eu peguei esse loot aqui da outra vez Sei lá Deixa eu ver o que eu vim aqui Também veio coisas normais Coisas boas Mas eu tô atrás das coisas do drone, né? As peças novas do drone Então aqui, ó Aqui pra pegar a modificação Né? E... Ah, isso aí, galera Então se eu voltar aqui, ó Deixa eu ver aqui que eu vou levar Essa arma aqui que tá acabando Já posso deletar ela Né? Outra coisa Aqui eu posso ir pra minha moto, tá? Aqui eu consigo ir na minha moto E deixar uns itens Eu só não posso voltar na minha base Se eu sair do mapa Ela reinicia toda Eu perco quesitos ali Eu tenho que matar os zumbis de volta Então vamos aqui, ó Vamos deixar uns itens aqui Né? Vamos deixar uns itens aí Eita, beleza E vamos lá pegar os outros, tá? Que a gente consegue pegar aqui Que a gente já matou os zumbizinhos Né? O ruim é que a gente deixa muito item pra trás, né? Não cabe tudo na nossa mochila Isso aí que é o mais triste Ó Tinha que dar pra voltar, né? Sem reiniciar a área Ó, aqui Tá? É... Bateria Esses itens aqui eu já tenho, né? Então eu peguei ele só por pegar É, agora Deixa eu ver o que ficou ali na outra área Vamos ver o que ficou nesta área O que eu possa pegar Chave inglesa Clicar em pegar tudo Deixa eu ver se eu vou trocar alguma coisa Não pode ficar assim E aqui Deixa eu ver, ó Clicar em pegar tudo Aqui também vou clicar em pegar tudo Né? E deixa eu ver aquele outro baúzinho ali Clicar em pegar tudo Ele, ó Então você vai voltando, ó Que você deixou de bom pra trás E couber na sua mochila Você pega, né? Você pega Galerinha Deixa nos comentários aí O que vocês estão achando Dessas novas áreas Ainda tem muita coisa pra gente fazer Dessa atualização Foi uma atualização Muito top E não se esqueça Que o primeiro link da descrição Tem vídeos novos no meu segundo canal